Boa tarde, vamos dar início ao sorteio da Taça Nacional Feminina de Sub-19. Vamos começar pela série A, com os participantes estão Braga, Família, Tão, Lange, Vilaverdense, Sade, Mirandela, Paredes e Vianense. Vamos começar pela posição número 1. Mirandela, Mirandela. Número 2. Vianense, Vianense, Número 3, Braga, Braga, Número 4, Paredes, Número 5, Famalicão. Famalicão. Vamos confirmar o último clube. Lange, Vilaverdense, Sade. Lange, Vilaverdense, Sade. Assim sendo o resultado do sorteio da série A, é o seguinte. 1. Mirandela, 2. Vianense, 3. Braga, 4. Paredes, 5. Famalicão e 6. Lange, Vilaverdense, Sade. Passamos agora para a série B, que os clubes são Castelo Maia, Friamunde, Desportivo Lessa do Balinho, Rio Ave, Vila Caís e Vila Real. Começamos agora com a posição número 1. Vila Real, Vila Real. Número 2. Desportivo Lessa do Balinho, Desportivo Lessa do Balinho. 3. Rio Ave, Rio Ave. Número 4. Vila Caís. Vila Caís. Número 5. Friamunde. Friamunde. Vamos confirmar o último clube. Castelo da Maia. Castelo da Maia. Assim sendo o resultado do sorteio da série B, é o seguinte. 1. Vila Real. 2. Lessa do Balinho. 3. Rio Ave. 4. Vila Caís. 5. Friamunde. E 6. Castelo da Maia. Passamos para a série C. Os clubes participantes são EFF Guarda, Cadima, Fieis, Nuspreira Parada e Viseu 2001. Vamos começar com a posição número 1. Nuspreira. Nuspreira. Número 2. Cadima. Cadima. Número 3. Parada. Parada. Número 4. Viseu 2001. Viseu 2001. Número 5. Fieis. Fieis. Número 6. Último clube. EFF Guarda. EFF Guarda. Assim sendo, o resultado do sorteio da série C é o seguinte. 1. Estreira. 2. Cadima. 3. Parada. 4. Viseu 2001. 5. Viseu 2001. EFF Guarda. Passamos agora para a série D. Os clubes participantes são Clube Condeixa, Ilha, Meirinhas, Oriense, Os Pedreiros e Poiares. Vamos começar com a posição número 1. Ilha, 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 Número 2, Oriense, Oriense, Número 3, Os Vidreiros, Os Vidreiros, Os Vidreiros, Os Vidreiros. Número 4. Poiás. Poiás. Número 5. Condeixa. Condeixa. Número 6. Meirinhas. Meirinhas. Assim sendo, o resultado do sorteio da série D é o seguinte. 1, Ilha, 2, Oriense, 3, Os Vidreiros, 4, Poiás, 5, Condeixa e 6, Meirinhas. Passamos para a série E, que os clubes participantes são Alveca, Abos Francos, Damaense, Rio Mouro, Sintrense e Vasco da Gama. Número 1. Sintrense. Sintrense. Número 2. Alverca, Alverca. Número 3. Rio Mouro, Rinchu e Mercês. Rio Mouro, Rinchu e Mercês. Ados Francos. Ados Francos. Número 5. Damaense. Damaense. E por fim, Vasco da Gama. Vasco da Gama. Assim sendo, o resultado do sorteio da série E é o seguinte. 1, Sintrense. 2, Alverca. 3, Ritomou, Rinchua e Mercês. 4, Ados Francos. 5, Damaense. E 6, Vasco da Gama. Passamos para a última série, a série F, cujos participantes são Amora, Barreirense, EFF, Suba, Alguia, Lusitano e Marítimo Olhanense. Começamos com o número 1. Lusitano. Lusitano. Número 2. Marítimo Olhanense. Marítimo Olhanense. Marítimo Olhanense. Número 3. Guia. Guia. Número 4. Amora. Amora. Número 5. Barreirense. Barreirense. Vamos confirmar o último número. EFF Setúbal. EFF Setúbal. Assim sendo, o resultado do sorteio é o seguinte. 1, Lusitano. 2, Marítimo Olhanense. 3, Guia. 4, Amora. 5, Barreirense. E 6, EFF Setúbal. Assim sendo, o preencerrado do sorteio da primeira fase da Taça Nacional Feminina Sub-19. EFF Setúbal. EFF Setúbal.